Olá, está começando mais uma Conhômetro Educação, um projeto do Cannabis Monitor em parceria com o Grupo de Pesquisa Educação e Drogas, o GPED, vinculado à Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Neste projeto, nós propomos debater, problematizar e trocar ideias sobre o conceito de educação para as drogas. Eu sou Francisco Coelho, sou professor de educação básica e pesquisador em educação para as drogas no GPED UERJ e também na pós-graduação no programa de Ensino em Biosciências e Saúde do Instituto Oswaldo Cruz da Fiocruz e também faço parte do colegiado Abram de Educação. Eu sou Maria de Lourdes da Silva, sou professora de História da Educação na Faculdade de Educação da UERJ, pesquisadora em Educação para as drogas no GPED e na pós-graduação em Ensino de Química na UFRJ. Junto com Francisco, também faço parte do colegiado da Abram de Educação. Nesse projeto, mobilizamos temas e convidamos profissionais que estão inseridos no campo da educação, pensando, atuando e transformando a realidade a partir de iniciativas pedagógicas voltadas para o universo de uso e abuso de substâncias e seus diferentes atravessamentos. Esse é o sétimo episódio deste projeto e hoje nós temos o prazer de receber para trocar com a gente o professor Marcelo Sodeli, que é psicólogo graduado pela PUC São Paulo, mestre e doutor em psicologia da educação também pela PUC São Paulo. Desde 2018, ele atua como coordenador do curso de psicologia da PUC intitulado Psicologia e Vulnerabilidade, a Clínica das Dependências e o Mundo Contemporâneo. É membro do grupo de pesquisa clínica da atenção psicossocial e uso de álcool e outras drogas, coordenado pelo PICICLIN da UFSC. O Sodeli atua desde 2007 como professor assistente do curso de psicologia da PUC São Paulo e é membro da equipe de fenomenologia. Desenvolve atividades na área de vulnerabilidade, no âmbito do uso de drogas e também na área de psicologia clínica, na perspectiva na fenomenologia existencial. É autor de vários artigos científicos na área de uso de risco e dependência de drogas e autor do livro Uso de Drogas e Prevenção, da Desconstrução da Postura Antiproibicionista a Ações Redutoras de Vulnerabilidade. Olá, professor Marcelo. Seja bem-vindo ao Maconhômetro Educação. Muito obrigada por topar o nosso convite. Oi, Lourdes e Francisco. Eu que agradeço o convite de vocês. Fico muito feliz de participar dessa conversa, de poder falar sobre educação sobre drogas, um tema tão complexo e importante para a gente pensar o caminho que a gente está seguindo aqui no Brasil e no mundo. Então, espero contribuir com vocês, com a minha experiência, para que a gente possa cada vez mais entender quais são os desafios que nós temos nessa área, que é uma área tão importante, né, para a gente conseguir pensar, né, caminhos, pensar posicionamentos, né, e ao mesmo tempo ter um senso crítico mais apurado. Então, agradeço bastante o convite de vocês e espero contribuir. Professor, tenho certeza que vai ser uma hora muito produtiva, muito proveitosa para todos nós, para todos os ouvintes do Maconhômetro Educação. Então, começando, professor, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente sobre a sua experiência e como você se fixou no campo da educação para as drogas. Tá. Na verdade, assim, né, me formei na PUC em 94, na psicologia da PUC, então, desde o momento que eu me formei, eu tive contato com aquelas ONGs AIDS, que lá na década de 90, tinha um trabalho bastante interessante na área de HIV AIDS, na área de sexualidade e também na área de drogas. Então, desde o momento que eu me formei, eu comecei a fazer estágios, né, numa ONG que era bastante conhecida aqui em São Paulo, chamada APTA, que era coordenada pela professora Terezinha Reis Pinto, e que eu tive a chance, nesse momento, de começar a entender melhor de que forma, né, que a questão da prevenção ao HIV AIDS estava acontecendo aqui no Brasil e, com isso, também comecei a ter contato com a redução de danos. Paralelo a isso, eu também trabalhei numa outra ONG chamada IBEAC, que era uma ONG de educação popular. Então, era uma ONG que trabalhava com educação para jovens e adultos e eu tive essa oportunidade de começar a desenvolver um projeto de educação sobre drogas para essa população, né. Logo em seguida, né, tendo essa experiência com essas duas ONGs, eu me interessei muito pela área de drogas, né, principalmente pela área preventiva e eu iniciei uma carreira acadêmica, né, então fui fazer mestrado, fazer doutorado. Quando eu terminei meu doutorado, em 2006, eu ingressei na PUC de São Paulo como professor de psicologia e, desde então, eu venho desenvolvendo, né, pesquisas, estudos, né, essa área em relação ao uso de risco e dependência de drogas dentro da PUC de São Paulo. Sodele, fala um pouquinho mais pra gente sobre os trabalhos, iniciativas que você tem no campo de educação para as drogas. Bem interessante, Francisco. Como eu falei pra vocês, né, então eu comecei na carreira nas ONGs, né, e é bem interessante pensar isso, né, o meu contato com a área de drogas, então, começa nessa perspectiva entendendo como que se dava a transmissão do vírus HIV. Então, a minha entrada na área de drogas não foi como muitos psicólogos entram, né, que tem a ver com a área de tratamento. Eu entrei já na área de prevenção. E aí, né, trabalhando nessas ONGs, né, tanto na APTA como no IBEAC, eu fui percebendo, né, a importância do trabalho preventivo e de um trabalho preventivo que não fosse um trabalho pautado pela visão proibicionista. Então, eu tive essa sorte, né, quando eu comecei a trabalhar na área de HIV AIDS, na área de drogas, eu nem sabia ao certo o que era redução de danos, mas eu também não sabia ao certo o que era o proibicionismo, porque eu não estava muito vinculado a essa forma de pensar. Então, eu já fui introduzido na área de drogas a partir da perspectiva de redução de danos. Então, eu sempre brinco que foi uma sorte que eu tive de ter tido contato, né, com pessoas que já tinham uma visão muito diferenciada nessa área. Então, a minha primeira relação com a área de drogas já foi a partir de um olhar que buscava, né, uma compreensão muito mais profunda, né, pensando não no famoso diga não às drogas, mas pensando numa postura muito mais crítica em relação a de que modo que a gente poderia trabalhar a prevenção tanto com crianças, com jovens, com adultos, mas também como era importante trabalhar a formação de professores. Porque, desde esse começo, essas ONGs, elas já tinham uma clareza que o trabalho preventivo, ele deveria ser desenvolvido nas escolas, né, e para ser desenvolvido nas escolas, ele teria que ser feito a partir do olhar do professor. Então, eu acho que, assim, eu tive uma felicidade muito grande de ser introduzido para a área de drogas em educação, né, a educação para drogas, a partir desta compreensão de não ter um especialista dentro da escola, mas de formar o professor para que ele possa, no seu trabalho diário, fazer a prevenção. Então, desde o começo, eu fui conhecendo pessoas que já tinham essa visão de uma educação mais libertadora, de uma educação que não estava pautada para uma educação bancária. Eu citei para vocês aqui a APTA, então foi muito interessante ter contato, por exemplo, com a Teresinha, né, com a Teresinha Pinto, que era uma referência na área de HIV AIDS, que é uma educadora de mão cheia, né, e ela já tinha toda uma relação com o pensamento freemiano, então ela já tinha toda uma ligação com uma educação libertadora, e a área de prevenção, então, ela entra a partir daí. Ela entra já nessa perspectiva de formar e informar as pessoas. não somente, né, trabalhar uma prevenção meramente informativa, mas trabalhar uma prevenção que fosse formativa, uma formação que ultrapassasse a questão das drogas, né, uma formação que ampliasse a relação do jovem, né, do adulto, da criança, em relação à sua própria vida, em relação aos outros, em relação ao mundo. E, nesse sentido, assim, Francisco, eu tive a chance, né, de trabalhar num projeto muito interessante aqui em São Paulo, chamado Peps, que foi um dos primeiros projetos, né, vinculado à Secretaria de Educação aqui de São Paulo, à Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, que trabalhou ali, por volta dos anos 2000, a formação de professores da educação infantil. Então, foi uma experiência muito incrível trabalhar a formação de professores para a prevenção com crianças. Então, pensar na questão da sexualidade infantil, pensar na questão do cuidado com o próprio corpo, e também pensar em como se trabalha a prevenção às drogas numa população que ainda nem teve contato com as drogas. Então, foi um aprendizado muito incrível, porque ali eu fui percebendo que o trabalho de prevenção, o trabalho de educação sobre as drogas, ele, claro, ele tem que falar sobre drogas, mas o trabalho mais importante nem tem a ver com as drogas, não tem a ver com a substância, mas tem a ver com o desenvolvimento de uma compreensão sobre si, de uma compreensão sobre as próprias vulnerabilidades. então, foi por aí que o meu caminho foi se desenvolvendo, além desse trabalho então no PEPS, que foi na escola pública e que eu acabei aprendendo muito ali nos anos 2000, eu também tive a chance de trabalhar em escolas particulares aqui de São Paulo. Então, durante muito tempo, assim, por volta de 10, 15 anos, eu desenvolvi vários projetos, pensando a área de drogas de uma maneira global, de uma maneira que começava lá na educação infantil e ia até o final do ensino médio. Então, foi muito gratificante perceber projetos que tiveram uma duração de muitos anos que trabalhava desde conteúdos da infância até chegar no final da adolescência. E com isso, eu acabei aprendendo muito, e não foi à toa que todo o meu trabalho acadêmico foi direcionado para a psicologia da educação, foi direcionado para pensar a noção de vulnerabilidade, porque foi a partir daí dessa noção que, como vocês sabem, tem início na área de HIV e AIDS e ela é reconduzida na área de drogas. E a gente, então, começa a pensar a área de drogas a partir dos eixos das vulnerabilidades, né? Em relação à vulnerabilidade pessoal, à vulnerabilidade social e à vulnerabilidade programática. Então, assim, né? O modo como eu entro na área de drogas e o modo como eu vou desenvolvendo meus trabalhos tem essa ação direta de entender que a educação sobre drogas ela ultrapassa a questão sobre drogas. Muito legal isso, professor, que você está falando. Você trabalhou em escola como professor da educação básica? Não, não trabalhei. Eu sempre formei professores. Ah, formava professores. É, sempre na formação de professores, nos projetos. Nos projetos, ok. Sim, sim. A minha entrada na educação sempre foi formar professores. Ah, que legal. Eu dei aula em pedagogia, né? Então, a minha primeira faculdade que eu dei aula foi a Fatema, que é uma faculdade de pedagogia aqui de São Paulo. Então, antes de entrar na PUC, eu dei aula na pedagogia, né? E você trabalhava com o tema lá na faculdade de pedagogia? Trabalhava. A área que eu trabalhava lá. Como é que foi a experiência de trabalhar numa faculdade? Porque eu trabalho numa faculdade de pedagogia, numa faculdade de educação e no curso de pedagogia especificamente. E é muito difícil trabalhar com o tema lá. Tem uma resistência muito grande, né? O campo da educação, ele é muito resistente ao tema. Eu não sei como era na época que você trabalhava, mas hoje, pelo menos, eu já estou lá há 12 anos e nesses 12 anos eu percebo que é bem difícil trabalhar com o tema. Era assim também? Então, Ludice, é bem interessante pensar nisso, né? Eu acho que todo o trabalho que eu fiz no meu mestrado, no meu doutorado, foi tentar aproximar o sentido de prevenção com o sentido de educação. Então, a minha própria tese de doutorado, ela tem uma relação direta com esse tema. E isso tem a ver com a experiência que eu tive lá na Fatema mesmo. A experiência que eu tive dando aula para professores, né? Na pedagogia. e o que eu acho interessante nessa história é assim, de fato, né? Essa resistência, ela já existia antes, ela existe ainda, né? Eu percebo claramente que ela existe e, possivelmente, ela vai continuar a existir porque a área da prevenção, ela ainda é muito mais conhecida como uma área proibicionista. A área da prevenção, vou falar sobre educação sobre drogas, né? Então, a área de educação sobre drogas, ela ainda é vista pelos professores como uma área de especialistas. Então, isso acaba gerando no professor um mal-estar muito grande porque ele não se sente preparado para discutir uma questão que tem uma complexidade tão grande, né? Que é a área de drogas e, ao mesmo tempo, ele se sente sobrecarregado, né? Então, sempre quando eu começo um trabalho de formação de professores, em vez de começar falando sobre a área de drogas, eu começo falando sobre a área de educação. Então, eu começo a fazer um resgate sobre o sentido de trabalhar em educação. E, geralmente, isso funciona de uma forma muito interessante porque, né, os professores, geralmente, eles têm muita paixão, né, em relação ao que eles fazem. quando você consegue aproximar a área de prevenção com a área de educação e mostra que o sentido de educar é muito próximo do sentido de prevenir, o professor se vê nesse trabalho porque ele sai, né, daquela postura tão engessada da postura proibicionista, né, dessa postura tão divulgada pelo ProERD, por exemplo, né, o professor que vê um policial entrando na sala de aula, o professor olha praquilo e fala, nossa, né, não é isso que ele quer fazer da vida, não, né, e aí você consegue mostrar pra um professor que ele tem uma grande contribuição pra fazer na área de drogas, eu acho que isso abre uma outra dimensão da área preventiva como também abre uma nova dimensão da área da educação. Não, eu acho que a gente tem que criar uma diferenciação, eu não sei se você concorda, professor, a gente tem que criar uma diferenciação entre o trabalho que a saúde faz de educação e o trabalho que a educação faz na educação para as drogas. Não porque sejam coisas diferentes, mas porque o campo da educação exige que a gente trabalhe com uma metodologia específica, ele exige que a gente atue com recursos muito mais ligados à educação, da mesma maneira como existe uma saúde que não fala de educação, existe uma educação que não fala da saúde. E é essa educação que não fala da saúde por onde a prevenção anda, por onde a prevenção tem que estar, que a gente precisa criar uma linguagem própria da educação para as drogas para trabalhar dentro das escolas, dentro do campo da educação. eu concordo com você plenamente e penso que a grande resistência do educador entre outros problemas, a sobrecarga, a falta de formação também, porque é um assunto que é muito delicado você falar sobre drogas atualmente, por exemplo, depois de tudo que aconteceu no nosso país, pensando no nosso último governo, isso criou uma situação ainda mais difícil, porque virou de novo um assunto proibido, quando você trabalha nessa perspectiva do diga não às drogas, trabalha numa perspectiva exclusivamente da abstinência, você está rompendo com uma visão de redução de danos, a redução de danos ela é uma perspectiva educativa, então quando você apresenta a redução de danos para os professores, mas numa perspectiva da educação, os olhos dos professores eles brilham, porque eles conseguem perceber algo que faz sentido no trabalho diário deles, porque redução de danos tem uma ligação direta com a autonomia, redução de danos tem uma ligação direta com uma compreensão sobre lidar com as coisas, lidar com as problemáticas do próprio existir, então quando você consegue mostrar isso para o professor, ele olha e fala nossa, mas é isso que eu faço na sala de aula, o que eu quero fazer na sala de aula é ajudar os alunos a se desenvolverem como pessoas, a desenvolver um senso crítico para desenvolver uma compreensão sobre si mesmo, sobre quem são os outros, sobre a complexidade do mundo, então quando você apresenta a redução de danos nessa perspectiva, você aproxima esses sentidos, você entende? E com isso, você diminui essa resistência, essa resistência que eu entendo perfeitamente, quando você pensa em drogas, nessa perspectiva da guerra às drogas, um professor não quer guerra, o professor quer paz. Exato. Você já trouxe bastante da sua formação através da redução de danos, professor, agora, que formação que você agregou nesse seu caminho? O que contribuiu para a tua formação na perspectiva da redução de dano? Que leituras serviram como referência para você nessa formação? Nossa, pergunta boa essa, é muito gostoso poder falar disso, sabe? Porque as pessoas de vez em quando, elas acabam vendo o milagre, mas o meu santo, né? Então, é muito legal poder falar assim, como eu falei para vocês no começo, eu tive muita sorte de, na minha vida profissional, eu ter tido contato com pessoas que eram pessoas de referência na área de drogas. Então, assim, quando eu entro nessas ONGs, tanto na APTA como no IBEAC, eu tive contato com pessoas que estavam na vanguarda em relação às drogas no Brasil. Então, na APTA, eu tive contato com a Teresinha Reis Pinto, como eu já falei para vocês, uma grande educadora, uma clareza incrível sobre a área de prevenção. Tive contato com a Celica Valari também, que também já tinha uma experiência muito grande na área de drogas, e essas pessoas, elas foram me apresentando outras pessoas. Então, assim, desde muito cedo, realmente eu tive pessoas, professores, pessoas que eu pude, sabe, olhar e falar, nossa, quando eu crescer, eu quero ser igual. Então, assim, lá na APTA, eu tive contato com o Fábio Mesquita, por exemplo. Ele tinha, lá em 89, começado o primeiro projeto de redução de danos em Santos. Então, assim, eu nem conseguia falar direito com ele, de tanto assim, nossa, Fábio Mesquita, sabe? Tive contato com outras pessoas, assim, que tinham uma clareza sobre a área de drogas que era impressionante, né? A Telva Barros, que é uma pessoa extremamente conhecida na área também de drogas, tive a chance de ter contato com ela, de abrir caminho, a Mônica Gorgulho, né? Fui tendo contato com pessoas que foram me apresentando, né? Um trabalho muito consistente. E com isso, obviamente, eu fui também tendo contato com livros. Então, eu acho que eu poderia falar para vocês, assim, né? Claro, né? São muitos livros nesses últimos 30 anos, né, pessoal? Mas, assim, eu acho que tem um livro que marcou a minha formação e é um livro bem antigo que chama Hegemonia do Cinismo. Eu acho que foi, é um livro do Sérgio Seibel e do Maurides, né? Do Maurides Ribeiro, assim. São duas pessoas também que eu tive a oportunidade de conhecer e também, né, de trabalhar junto. Então, assim, é incrível, né? Você lê o livro de um autor que traz, assim, lá em 98, né? Traz uma revolução no pensamento na área de drogas. Hegemonia do Cinismo, esse nome, ele é forte até hoje, né? Você pensar, né, o tema, né? Hegemonia do Cinismo, né? Pensar o proibicionismo como uma grande farsa, né? Uma grande farsa. Ao mesmo tempo, essas pessoas me indicaram autores estrangeiros, né? Então, escorrodato, né? Ler toda a obra dele, ter contato com as drogas no âmbito mais mundial, né? Então, isso vai fazendo uma formação muito mais consistente, né? E essas pessoas também foram me levando pra outras instituições. E aí eu tive também, assim, a sorte de conhecer a Brand, por exemplo, né? E a Brand, ela expandiu de forma, assim, realmente muito ampla o contato com outros pesquisadores, o contato com pessoas antiproibicionistas, o contato com pessoas no Brasil inteiro. Então, eu sempre falo, né? Não dá pra pensar a área de drogas sozinho. É um assunto extremamente complexo e você precisa de parceiros, você precisa de pessoas, né? Que também tem uma visão mais avançada e nós temos várias instituições aqui no Brasil que têm essa visão. Eu acho que a Brand é talvez uma das mais importantes do meu ponto de vista e lá eu tive contato com o professor Kalini, por exemplo, assim, né? Algo que me fez rever toda a minha forma de pensar a área de drogas. Tive contato com o Dardio Xavier que me fez repensar totalmente, de novo, né? A área de redução de danos e assim por diante, né? Eu acho que um outro livro também, um outro escritor que eu acho que me ajuda muito é o Henrique Carneiro. Eu acho que é um escritor brasileiro que fala muito sobre a questão proibicionista e que vale a pena as pessoas sempre terem contato com a obra dele. Eu poderia falar assim em vários outros livros, né? Mas a formação na área de drogas é uma formação que ela necessita ser sempre atualizada, né? A gente precisa estar sempre muito a par do que está acontecendo. Tem toda uma revolução psicodélica, por exemplo, que vale a pena a gente se aproximar disso também. Até pra gente entender, né? Que educação sobre drogas, ela transcende, né? A área da prevenção. Ela tem a ver com uma área muito maior e por isso que eu acho muito feliz o nome de educação sobre drogas. Porque ela não tem a ver com prevenir só. Tem a ver com educar. e educar é ganhar consciência, né? Sobre tudo, né? É ganhar uma consciência sobre si mesmo. Sodela, é importante que você mencione sobre o reconhecimento dessas pessoas, né? Que foram aos poucos abrindo espaço pra que o debate que a gente tem hoje de educação para as drogas se mantenha, né? E o que a gente tem hoje de debate sobre o campo veio de forma cautelosa, né? Nessa luta e contra o proibicionismo, né? o colegiado da Brand, né? A Brand Educação, né? Então a gente tem vários grupos aí que estão se organizando, né? Com o propósito de pensar a redução de danos também no âmbito educativo, né? A gente tem um debate forte aí multidisciplinar, né? Com o Henrique Carneiro, né? O grande referencial do Elisaldo Carline. E como essas referências, né? Elas ajudaram você a pensar na própria formação do professor, né? No âmbito dessas diferentes experiências que você mencionou para a gente quais as principais fragilidades e dificuldades que você percebe no debate de educação e drogas, né? E eu falo de diferentes canais educativos seja nas escolas nas mídias nos espaços de cuidado e também de assistência. Nossa, bem interessante a pergunta, assim Obrigado, Francisco que é a própria pergunta que dá para pensar muita coisa, né? Eu começaria respondendo essa pergunta falando assim, né? Que quando a gente começa a pensar na formação do professor e quando a gente começa a pensar na formação de professor para educação sobre drogas eu acho que é muito importante a gente dar um passo para trás, né? E assim dividir isso em duas situações, né? Primeiro pensar nas drogas para depois pensar na questão da educação da educação Então, quando a gente pensa nas drogas a gente tem que pensar nessa postura proibicionista que mesmo fracassando mesmo não conseguindo alcançar os objetivos que eles se propõem que seria acabar com as drogas no mundo erradicar o consumo de drogas Então, mesmo nos últimos 100 anos mesmo eles tentando fazer isso e não conseguindo essa postura ainda se mantém muito presente Então, quem quer trabalhar na área de drogas quem quer trabalhar na área de educação sobre drogas e quem quer trabalhar na área de educação de drogas para professores tem que dar esse passo para trás para entender como isso é possível Por que que o proibicionismo por que que ele se mantém? Então, é importante a gente fazer uma leitura de que o proibicionismo ele tem um sentido no nosso mundo O proibicionismo ele mantém uma situação que é bastante digamos assim confortável para certos grupos sociais principalmente para quem está no poder Então, o proibicionismo ele é uma manobra de dominação Então, o proibicionismo ele funciona como um instrumento de dominação das populações pobres e pretas Então, o proibicionismo ele mantém uma situação onde as drogas elas são apresentadas como a grande problemática do nosso mundo como se se a gente resolvesse essa questão das drogas a gente iria resolver todos os problemas do mundo Então, se a gente quer trabalhar a formação do professor a gente precisa antes de mais nada mostrar para o professor que essa perspectiva ela é na verdade uma cortina de fumaça essa perspectiva essa perspectiva proibicionista ela acaba deixando tudo muito nebuloso e a gente acaba ficando completamente confusos e ao mesmo tempo com muito medo Então, a gente precisa mostrar pro professor que existe um outro caminho um caminho que está muito mais vinculado a uma postura educativa do que esse caminho de guerra às drogas Então, quando a gente consegue mostrar pra um professor que o trabalho educativo ele é um trabalho crítico o trabalho de prevenção o trabalho de educação sobre drogas é um trabalho que busca gerar autonomia você consegue mostrar pro professor que ele tem espaço nessa área você consegue mostrar pro professor que ele tem uma contribuição incrível pra fazer e é uma contribuição vinculada à educação O que que é educar? Eu poderia resumir numa palavra muito simples pra mim educar é reduzir vulnerabilidades pra mim educar obviamente não é fazer um aluno passar no vestibular pra mim educar é fazer um aluno ampliar ampliar mundo e nesse sentido a educação tem muito a fazer nesse sentido a educação ela é de fato o locus mais privilegiado pra gente formar os alunos pra dar conta dessa complexidade de um mundo que só traz positividade que só traz uma produção uma produção em cima de produção uma produção que não leva a nada então é uma sociedade que como tem um autor chamado Byung Shunhan é um autor coreano que ele traz uma perspectiva de uma sociedade da positividade uma sociedade que só pensa em produzir e produzir e mais nada a educação é um lugar de quebra a educação é um lugar de resistência eu diria que a educação é o lugar do pensar né e pensar dói porque pensar é resgatar um sentido da própria existência pensar não é um pensamento calculante porque pensamento calculante a calculadora faz o que a gente busca é um pensamento meditativo o que é um pensamento meditativo é aquele pensamento que tem a coragem de colocar em questão aquilo que é digno de ser pensado então educação sobre drogas é justamente buscar um pensamento meditativo olha que lugar incrível é você trazer para a educação é você resgatar para a educação um lugar muito específico muito especial um lugar onde o educador vai educar para a vida sabe vai educar para o existir vai o educar para a autonomia e isso tem uma relação direta com redução de danos Marcelo é interessante a sua fala porque o Lourdes e eu a gente tem pensado muito no próprio termo educação para as drogas considerando esse cenário que você coloca pensar a vulnerabilidade mas pensar o raciocínio o entendimento do mundo o biopsíco mas o sociocultural que você resgatou antes o que somos somos seres que vivemos em grupo pensamos em grupo mas julgamos também em grupo julgamos o comportamento do outro por vezes porque não temos uma leitura de mundo é diferenciada para perceber subjetividades e é interessante quando você se apoia na ideia da redução de danos enquanto a redução de danos em si ela já é uma estratégia educativa porque ela já vai minimizar um efeito uma coisa maior ela já busca trazer não só o entendimento social desse indivíduo mas a questão de reconhecimento dele no mundo a gente tem falado muito na questão do entendimento do que é o prazer nas nossas intervenções quando a gente faz os cursos para professores também sempre surge essa questão os parâmetros curriculares desde a década de 90 já falam nisso não adianta falar de drogas pensar em cuidado sem pensar em prazer porque quando se busca um entorpecente ou uma tecnologia um alimento aquilo ali é para te dar prazer então você está buscando por quê? porque você sente prazer então drogas dão prazer por isso que as pessoas buscam as drogas mas e como fica esse entendimento sociocultural então assim é bem rico isso que você coloca tem uma coisa que eu gostaria de perguntar ao professor antes porque a gente a gente está falando em a gente está com terminologias diferentes conceituações que eu acho que também caminham de forma diferenciada mas eu queria explorar um pouco mais isso o professor fez a defesa da educação sobre drogas enquanto que a gente fala em educação para as drogas para viver num mundo de drogas e tudo mais e eu entendi o que você fala porque você pensa a educação sobre drogas você pensa o mundo todo as outras questões que estão envolvidas e tal nesse sentido parece que a gente está falando no fundo da mesma coisa não acha? a minha discussão com a terminologia educação sobre drogas é que me parece um certo que ela induz parece uma coisa tola mas enfim ela induz a um certo distanciamento é como se você estivesse fazendo uma apreciação de alguma coisa que de alguma forma está distanciada e não alguma coisa que você vai ao encontro que você vai você está caminhando na direção dela não sei se faz sentido isso que eu estou falando e eu queria entender porque o professor fez a defesa da educação sobre drogas então eu queria retomar esse ponto só para quando eu uso a ideia de educação sobre drogas é porque eu realmente estou indo nessa dimensão que sinceramente eu acho que o ponto mais importante não são as drogas o ponto mais importante é o ser humano é o ser humano no mundo então quando eu trabalho a formação com professores eu falo sobre drogas porque eu acho que é importante minimamente um professor ter uma clareza de certos conteúdos então da classificação das drogas entender um pouco o funcionamento das drogas do nosso corpo então aí eu pensaria uma educação para drogas sabe mas quando eu penso na aproximação entre o sentido de educar e o sentido de prevenir eu penso uma educação sobre drogas porque na verdade é sobre tudo as drogas fazem parte mas eu imagino algo muito maior que isso e aí eu entendo que o prazer ele está muito presente na área de drogas mas eu falaria para você que numa sociedade da positividade como diz o Byung-Chun Han a gente não tem espaço para o sofrimento o nosso mundo ele não tem espaço para a negatividade o nosso mundo ele não tem espaço para as pessoas ficarem tristes por exemplo porque é um mundo que só tem o positivo só tem o fazer só tem a ação então muitas vezes também quando um jovem busca por exemplo o uso de drogas ele pode estar buscando essas drogas não exatamente para o prazer mas estar buscando essas drogas para tamponar um sofrimento que não tem espaço no nosso mundo porque no mundo você tem que estar sempre muito feliz muito alegre muito positivo tudo vai ser resolvido tudo dá certo eu dou conta de tudo e como que a gente faz isso? a gente faz isso usando muitas drogas você entende? então quando a gente vive uma sociedade do exagero pensar uma educação sobre drogas é aquilo que eu falei um pouquinho antes talvez é dar um passo para trás e entender que sim as drogas existem que sim é possível ter uma relação mais cuidadosa com as drogas mas que para a gente alcançar isso a gente precisa mudar outras coisas a gente precisa abrir espaços para que a negatividade o que é a negatividade? a negatividade tem a ver com angústia a negatividade tem a ver com o tédio a negatividade tem a ver com culpa a gente tem que abrir espaço para que isso possa ser escutado e aí a gente não precisa ficar recorrendo as drogas para aliviar sofrimentos que estão em excesso então a gente consegue ter uma ligação com as drogas mais livre eu pensaria bem nessa dimensão sabe? eu pensaria uma educação sobre drogas para uma relação com as substâncias com maior liberdade e maior liberdade é o que se contrapõe a um estreitamento hoje o que me preocupa na área de drogas é justamente um encurtamento das nossas vivências as pessoas hoje para elas se divertirem parece que elas têm que estar sempre à luz de alguma substância isso para mim isso não é liberdade isso para mim é encurtamento é um aprisionamento então um pouco do que eu penso sobre educação sobre drogas vai nessa direção pensando na área de educação pensando em professores é ajudar os professores a abrir espaço dentro do cotidiano escolar um espaço para que haja escuta para que haja um outro tipo de cuidado para que as pessoas possam de fato se mostrar elas possam de alguma forma buscar um cuidado um cuidado que não tenha pressa que não queira resolver tudo que já esteja sempre apressado a gente vive num mundo apressado eu acho que pensar sobre educação sobre drogas é tentar diminuir essa velocidade do mundo você entende assim? a gente pode falar sobre álcool daqui a pouco mas eu acho que por exemplo o álcool ele entra justamente nessa perspectiva pensando o álcool como uma droga depressora muitas vezes as pessoas buscam o álcool para tentar diminuir um pouco essa velocidade só que tem um risco quando você usa o álcool de uma maneira um pouco mais alienada você corre um risco você corre um risco de se tornar um alcoolista você entende? porque de fato existe esse risco então a gente pode pensar isso em relação a todas as substâncias uma relação do uso da substância e a temporalidade por exemplo o uso de substância e a questão do tempo passado do tempo presente e do tempo futuro daria para pensar as drogas depressoras como drogas que se ligam ao sofrimento passado daria para pensar as drogas perturbadoras que tem uma ligação com o tempo presente são drogas que tentam colorir um pouco o nosso dia a dia e as drogas estimulantes tem a ver com um certo poder que se liga ao tempo futuro o que eu estou falando para vocês aqui é um pouco de fenomenologia eu acho que a gente nem precisa entrar muito nisso mas é importante a gente pensar que a educação sobre drogas tem que pensar no tempo do mundo um mundo que o tempo é dinheiro quando o mundo entende que o tempo é dinheiro que mundo é esse que a gente vive bacana Sodela e você colocar esse ponto porque a gente pensa no caminho da redução de danos a gente tenta desconstruir também essa ideia de pensar redução de danos é só no âmbito da droga química porque a gente está falando de alimentos de tecnologias a gente tem pensado muito uma relação para as convivências digitais e no sentido plural mesmo e que relação essas convivências digitais com o celular com a relação não presencial a mídia social capturando a maior parte do tempo das pessoas ao longo do dia essa filiação essa questão que você coloca filosófica que Bill Schumann traz da sociedade da positividade e a gente vai esquecendo o domínio do nosso próprio arbítrio a gente confunde um pouco essa liberdade o que é arbítrio com o que é consumo então a gente compra por vezes o que o mercado o que essa sociedade de consumo vende coloca o aumento no uso de medicamentos os casos de excesso de álcool e outras drogas eu não estou falando só com adultos mas com jovens também que buscam o álcool como uma forma de prazer mas também como uma forma de alívio ou prazer é alívio também porque há essa interseção então há muitas formas de conviver com as drogas e isso canaliza também para práticas abusivas e aí é o que a gente tenta trazer é o abuso o problema é a forma drástica abusiva o exagero que é a nossa preocupação central porque as drogas droga é droga o produto químico está ali mas a centralidade é quem usa droga como que se dá essa relação das pessoas que usam drogas então a gente tem colocado muito a ideia da convivência então pensar na convivência com as drogas na convivência digital eu acho que esse é um caminho então partindo dessa perspectiva você acha que o debate das drogas deva ser diferenciado alguma droga em particular que mereça uma atenção diferenciada tanto por parte dos profissionais da educação da assistência da saúde ou que deva ser mais discutida Essa pergunta também acho que bem importante para pensar na questão da educação sobre drogas pensar como que a gente aborda eu acho que para responder isso Francisco a gente precisa pensar no público alvo então por exemplo assim se a gente for pensar a prevenção na infância eu praticamente não falaria sobre drogas porque eu trabalharia a noção de cuidado a noção de cuidado consigo mesmo a noção de cuidado com o amiguinho a noção de cuidado com as coisas então eu entraria com uma criança até ali dos seus sei lá quatro anos até por volta de onze anos eu não falaria sobre drogas diretamente entendeu agora quando entra na pré-adolescência e vai crescendo eu acho que é importante falar sobre várias coisas mas eu acho que é importante pegar os dados epidemiológicos epidemiológicos na verdade e tentar deixa eu falar melhor pegar os dados epidemiológicos e tentar ver para aquela população que eu estou trabalhando quais são as substâncias mais utilizadas porque o que acontece muitas vezes principalmente como as pessoas não tem uma clareza sobre isso elas vão falar sobre as drogas que a mídia mostra e qual é a droga que a mídia mais mostra por exemplo aqui no Brasil vai falar sobre o crack vai falar da epidemia sobre o crack vai falar do crack crack nem morto crack mata ou seja vai entrar numa perspectiva completamente terrorista uma perspectiva que está totalmente contrária ao que a gente está conversando aqui quando a gente vê os dados qual é a substância mais utilizada por exemplo para os jovens a gente vai ver uma droga lícita que é o álcool então eu indicaria se fosse para eleger uma substância para trabalhar com a população por exemplo mais jovem com certeza seria o álcool com certeza porque é a substância que é a mais banalizada como vocês bem sabem ela nem é entendida como droga as pessoas até se ofendem quando você fala que o álcool é uma substância psicoativa as pessoas falam não, o álcool imagina mas você fala não, espera aí vamos entender o que é uma substância psicoativa então eu trabalharia por exemplo a partir disso de ver qual é a substância mais utilizada por aquela população e tentaria trazer dados com evidências menos sensacionalismo menos falando por exemplo do uso do crack falando do uso de heroína por exemplo as substâncias que estão bem distantes dessa população por exemplo agora se eu fosse trabalhar com uma população em situação de rua por exemplo aí eu pensaria a questão do álcool e também possivelmente pensaria a questão do crack você entende? porque é uma população que possivelmente vai ter ali um contato muito mais direto pensaria em redução de danos então veja como é importante a gente não cair em certas amadilhas e nesse sentido é que eu acredito que a formação a formação para a área de drogas eu acho que ela é muito importante porque daí você vai mostrar para o professor que a mídia a mídia tem outros interesses também então é importante a gente ter um senso crítico em relação à mídia a gente não balizar as nossas ações educativas a partir do que a mídia fala a gente tem que balizar nossas práticas educativas a partir de pesquisas com evidências científicas com pesquisas que mostram qual é a substância que está mais presente para aquela população eu seguiria esse caminho então Francisco professor professor é importante esse resgate que você faz do papel social do proibicionismo na sociedade e de quanto a gente vive numa sociedade do desempenho como diz o Han e das influências que isso traz e do quanto de carga isso tem trazido para as novas gerações pensarem sua postura diante do mundo e construírem as suas próprias referências de como estar no mundo de como ser nesse mundo mas eu queria te perguntar especificamente sobre como é que você percebe os espaços de cuidado com a saúde e se você percebe esses espaços de cuidado com a saúde receptivos ao trabalho da educação sobre drogas como é que você enxerga isso que experiências você traz para a gente nesse sentido quando você pensa em espaço para saúde você está se pensando na área de saúde mesmo de maneira mais específica tipo CAPS na área de saúde hospitais é isso? isso assim acho que é uma pergunta muito boa também Lourdes eu acho que tanto a área de educação quanto a área de saúde a gente vai ter uma dificuldade muito grande do entendimento sobre drogas a área de saúde tem ainda uma questão ainda mais particular porque muitas vezes o que chega sobre a questão das drogas é justamente a dependência então o que chega lá na área de saúde de modo geral já é uma população que está passando por um momento muito muito vulnerável então eu tenho uma experiência acho que bastante interessante com o CAPS o núcleo que eu desenvolvo lá na PUC que chama vulnerabilidades é um núcleo de psicologia do quinto ano de psicologia então é um núcleo que os alunos eles vão para os serviços aprender sobre o trabalho principalmente em CAPS AD então é um CAPS que é especializado na área de ALC e drogas mas por incrível que pareça a gente tem um gap muito grande nesses CAPS é claro que aqui em São Paulo por exemplo você tem CAPS de referência é claro que aqui em São Paulo você tem CAPS que tem uma compreensão da dependência que está muito longe de uma compreensão da mera abstinência então você tem CAPS aqui em São Paulo que tem um trabalho muito efetivo de redução de danos você tem CAPS aqui em São Paulo que tem uma clareza sobre a complexidade da área de drogas e da dependência mas por outro lado se a gente for pensar em São Paulo mas daí no estado de São Paulo e for pensar no Brasil a realidade é de outra ordem então eu já tive algumas experiências que são até digamos assim engraçadas assim sabe na verdade é triste mas acaba sendo uma piada eu lembro uma vez que eu fui trabalhar num CAPS da supervisão um CAPS que é fora de São Paulo e um CAPS AD e quando eu cheguei pra dar supervisão o coordenador do CAPS ficou super feliz com a minha presença e falou nossa professor que ótimo que você tá aqui que ótimo que você veio dar supervisão pra nossa equipe e tal a gente quer começar com uma pergunta daí eu falei tá qual que é a pergunta ele falou nossa pergunta é o seguinte nós temos um problema muito sério aqui no CAPS AD as pessoas que vêm aqui pro CAPS elas não conseguem parar de usar drogas e aí eu peguei e dei uma risada porque eu achei que era uma piada e aí eu vi que ninguém riu não era uma piada era um CAPS AD que tava me falando que a dificuldade deles em trabalhar no CAPS é porque as pessoas não conseguem parar de usar drogas como que eles vão fazer o trabalho deles se eles não conseguem então assim e infelizmente né Lourdes isso não tem a ver só com esse lugar assim isso tem a ver com uma questão do Brasil por quê? porque as pessoas da área de saúde elas estão ainda mais atravessadas pela postura proibicionista e trabalham exclusivamente com a noção de abstinência então não é à toa que vários CAPS AD tem uma ligação né acho que vários exageram assim mas alguns CAPS tem uma ligação com comunidades terapêuticas acaba encaminhando o paciente lá o usuário do serviço pra uma comunidade terapêutica sabe que vai trabalhar numa perspectiva religiosa vai trabalhar numa perspectiva puramente de abstinência então a gente precisa retomar de fato qual é o sentido do tratamento né e é claro que é muito complexo é muito difícil dar conta né de pessoas que estão vivendo ali um uso abusivo de substância que estão vivendo ali uma situação de dependência é uma situação altamente complexa que também tem um atravessamento da pobreza né então a gente pensa numa alta vulnerabilidade mas né a área de saúde ela carece de uma formação né mais específica né e ela acaba enfrentando essa problemática sem ter essa clareza de que existe outros caminhos que não é exclusivamente a abstinência e eu acho que é uma coisa que com certeza vocês sabem a maioria das pessoas que vão nos ouvir também sabe a redução de danos ela não é contrária à abstinência ela é contrária à exclusividade da abstinência eu acho que isso é um marco muito importante pra gente entender né a abstinência pode ser um caminho mas é um caminho que tem que ser construído né com o usuário não pode ser um caminho imposto toda a noção de internação toda essa noção de internação à abstinência ela é muito nociva né e pior que isso ela ela fracassa porque você acaba criando na verdade um ciclo vicioso as pessoas são internadas as pessoas saem elas recaem elas são internadas novamente então assim o espaço de cuidado que foi a tua pergunta eu acho que é um espaço de cuidado que necessita de cuidado eu acho que as pessoas que estão na linha de frente elas precisam de supervisão elas precisam de um espaço pra cuidar desse sofrimento né a própria noção de burnout né que é tão presente na área de educação e é tão presente na área de saúde isso não é à toa porque essas duas áreas elas lidam diretamente com o sofrimento humano né e elas não tem uma área pro cuidado pro cuidado dos profissionais que estão na linha de frente então a gente precisa disso né e infelizmente a nossa área do setor público tá cada vez mais sucateada então pensar na área de drogas é também pensar que sociedade que a gente quer pro nosso país então não tem como não ter uma visão política né não tem como você trabalhar na área de drogas e não ter um posicionamento né em relação à área social se a gente continuar né nessa perspectiva neoliberal a nossa tendência é só agravar a situação Sodele você pontua né é interessante que pensar a educação sobre várias drogas sobre drogas é um caminho delicado é um caminho de atenção né então essa essa lógica da cautela ela é importante até pra gente não cometer mais equívocos né dado que a gente tem um repertório aí né secularmente falando de uma tendência proibicionista né então de um debate proibicionista forte que tá marcado e esse ranço proibicionista é o que a gente tem né na educação na saúde né como você também menciona e pontua né então essa dificuldade essa resistência né e até essa falta de conhecimento de lidar com a perspectiva da redução de danos né não vou generalizar aqui mas é interessante a gente notar que existe essa resistência existe essa dificuldade também de lidar com isso né tanto nos profissionais da saúde quanto a educação e aí partindo disso desse cenário que caminho que você aponta pros educadores pros profissionais da saúde pros redutores de danos né que querem abordar o temário das drogas em seu espaço de atuação o que que você acha que precisa ser feito pra gente começar a trabalhar a questão é assim eu acho assim né Francisco a gente passou pelo último governo né um governo que a gente regrediu sabe 10 anos em 4 anos na área de drogas a gente passou por uma situação extremamente grave não só na área de drogas né mas aqui estamos falando basicamente na área de drogas então a gente viveu ali momentos assim que a redução de danos ela foi completamente né colocada de lado completamente né esquecida ela foi tirada né do plano nacional então a gente viveu um momento muito muito triste né um momento de muitas perdas né em vários sentidos assim felizmente né com a entrada o novo governo a gente começa a fazer novas ligações a reatar né outras possibilidades então eu né assim eu tô saindo de uma posição muito entristecida né de uma posição assim de muito sofrimento né numa posição agora de um pouco mais de esperança né então eu olho né pras pessoas que estão ingressando na área de drogas estão ingressando nessa área e o mais importante é buscar um fortalecimento né um fortalecimento que se dá através de grupos então como eu falei no começo não dá pra uma pessoa trabalhar nessa área sozinha né ela tem que entender que ela necessita de um grupo de apoio pra que ela possa né lidar com esse grau de sofrimento que tem a ver desde a área da prevenção até a área de tratamento então ela precisa buscar grupos de referência ela precisa buscar pares tá então acho que esse é o primeiro ponto né o segundo ponto é buscar uma literatura né é buscar uma formação que amplie uma clareza sobre a área de drogas e a pessoa consiga entender que drogas no nosso mundo vem sendo tratado como uma de fato uma cortina de fumaça como eu falei anteriormente né vem sendo tratado como algo pra manter um modo de domínio perante grupos sociais mais vulneráveis então as pessoas que estão entrando na área de drogas elas precisam entender que mesmo uma pessoa que for trabalhar na área de saúde que mesmo uma pessoa que for trabalhar na educação ela tem que entender essa complexidade da área de drogas e ela né a alternativa que eu vejo ela se tornar uma ativista também né ela teria que se tornar uma ativista antiproibicionista porque a gente tá muito longe né de ter uma lei que seja uma lei pautada pela perspectiva de redução de danos nós ainda temos uma lei né que é chamada de lei nova né mas é uma lei que já tem bastante tempo agora né se eu não me engano em 2006 né a nossa última lei não dá pra falar de lei nova né mas é a última lei que nós temos que é uma lei que tá muito pautada ainda pra uma visão né proibicionista então a gente precisa a gente precisa se desenvolver né não adianta a gente fazer um trabalho sabe só de formiguinha sendo que tem uma estrutura que vai na direção contrária a gente vai acabar enxugando o gelo e ninguém aguenta ficar enxugando o gelo durante muito tempo então né assim o que eu falaria aqui né pra quem tá nos ouvindo é que é importante se fortalecer e a gente se fortalece se associando a outras pessoas a grupos né a instituições sérias então a área de drogas ela necessita ela necessita desse cuidado né eu trabalhar sozinho na minha escola eu não vou muito longe eu preciso resgatar né eu preciso resgatar parcerias eu preciso entender o sentido da vulnerabilidade programática eu preciso entender que então né essa questão programática ela tem a ver com uma esfera que ultrapassa o meu trabalho sabe o meu trabalho cotidiano então aí o meu trabalho vai ganhar um outro sentido então é isso né trabalhar na educação sobre drogas é buscar um sentido de uma sociedade mais livre mais justa mais crítica né ao mesmo tempo trabalhar numa perspectiva de uma sociedade com maior responsabilidade também né é esse par liberdade responsabilidade e a gente tá bem precário nisso maravilha professor que prazer ter essa troca com você e poder compartilhar com o público do maconhômetro todas essas questões sobre a sua trajetória experiência e as tantas possibilidades de atuação pedagógica no campo da educação para as drogas muito obrigada por sua presença eu que agradeço fico realmente muito feliz de ter tido essa conversa com vocês né com a Lourdes com o Francisco acho que é muito importante esse projeto que vocês estão desenvolvendo eu acho que é a partir daí que a gente vai ampliando cada vez mais né uma compreensão muito mais refinada da área de drogas e vai fazendo com que as pessoas consigam entender né que o sentido o sentido de educar para as drogas é um sentido muito mais amplo né é um sentido de educar para a própria existência é um sentido de buscar aquilo que é digno de ser vivido na vida que é a nossa então eu fico muito feliz de ter participado desse programa e espero ter trazido uma uma singela contribuição para os ouvintes Marcelo mega obrigado obrigado também a você que nos ouviu até aqui esse foi o Macanhômetro Educação um projeto do Cannabis Monitor em parceria com o grupo de pesquisa educação e drogas do Gped com a proposta de explorar o tema das drogas pela perspectiva pedagógica você encontra mais informações do Gped e suas atuações no site educaçãosobdrogas.com.br lá tem muito material e conteúdo diferente para ser usado por professores e interessados na nossa temática de drogas nós ficamos por aqui um abraço e até o próximo programa um abraço e até o próximo programa